Eu mal fiz a resenha da versão gringa, e já temos a edição brasileira. Olá, meus queridos e minhas queridas Tolkien Talkers! Hoje falaremos desse livro que está quentinho. Quentinho por quê? Porque vai ser lançado amanhã, quinta-feira, na Comic Con, na CCXP 2023. Eu falei absolutamente tudo da edição gringa no TT 768. Lá eu mostrei todos os detalhes, o histórico, enfim, se você quiser conferir, você também pode ir lá para complementar esse vídeo daqui. Nesse mesmo vídeo eu indiquei vários outros que a gente tem aqui no TT sobre o artista canadense Ted Naismith, um dos grandes nomes, um dos três maiores nomes tokinianos. E lá a gente tem uma playlist com diversos conteúdos, inclusive uma entrevista que a gente fez com ele. Se você quiser conferir, está tudo aqui na descrição do vídeo. Está super facinho e alguns desses vídeos estarão ao final aqui deste também. Mais um breve histórico. A edição ilustrada do Silmarillion saiu no Reino Unido em 1998, mas contava apenas com 20 ilustrações. Só que alguns anos depois, em 2004, saiu a edição com esta capa aqui. E esta edição já contava com mais 29 ilustrações extras, totalizando 49 artes. Além dessas 49, nós temos ainda 5 hachuras em preto e branco nas aberturas das seções, que eu vou mostrar para vocês no vídeo de close, quando a gente for ver todos os materiais. Podemos dizer então que foram 25 anos de espera até essa obra chegar no Brasil, mas pelo menos ela chegou completona, com as 49 ilustrações, com todas as hachuras e um acabamento de gala. Historicamente, esse livro já teve três capas lá fora. A primeira capa de 1998 era o Magolor jogando uma Silmarillion ao mar, mas essa capa era meio tensa, preta, vermelha, uma passagem bem no finalzinho do livro, bem específica. A de 2004, que é essa utilizada na capa brasileira, e ela foi escolhida porque ela meio que homenageia a capa do Tolkien, que é essa daqui. Ou seja, onde nós temos montanha, mar, cidades ao pé dessas montanhas, navio cisne, e também essa tonalidade mais azulada. Enfim, então fica quase que um remake Tolkien Ted Nesmith. Então a gente trabalhou com essa capa como uma espécie de homenagem. E a outra capa são os navios de Elendil, Isildur e Anárion, indo em direção à Terra-média, fugindo da Queda de Númenor. Mas essa capa não faria sentido hoje, porque nós já temos o livro A Queda de Númenor, cuja capa já é meio caótica mesmo dessa questão da destruição do preto e do vermelho. Então optou-se por essa questão mais homenagem ao Tolkien. A capa que nós temos aqui no Brasil, então, é a capa onde os navios Telerin, ou seja, dos Teleri de Tol Eressia, a Ilha Solitária, indo até o porto mais ocidental que nós temos na Ilha de Númenor, na região de Andúni. Importante lembrar que essas duas partes das ilhas tinham um grande contato, e daí que a gente tem o povo que depois descende o Aragorn, porque todos eles tiveram a sua origem ali em Isildur, Elendil, Amandil, até realmente do primeiro rei de Númenor, que era Elros, irmão de Elrond de Valfindor. O que sabemos desse livro até o momento? Vai ser lançada no stand barra tenda que a HarperCollins Brasil tem dentro do Magic Market, igual eles tiveram ano passado também. Ou seja, vai ter ali vários livros, tem outras ofertas, mas esse aqui vai ser a grande estrela, porque vai estar sendo lançado lá. E a gente viu agora há pouco, no Instagram da HarperCollins, que em janeiro esse livro estará disponível para compra. Ou seja, então a gente pode pensar que pode ou ir para os varejistas, ou ser como fã no Contos Inacabados. O Contos Inacabados não foi para varejista, mas ele ficou no site da HarperCollins exclusivamente, com frete grátis para todo o país. O Contos Inacabados custava R$ 99,90. E esse daqui, o Silmarillion, vai custar R$ 129,90. Até porque ele tem muito mais ilustração do que o Contos Inacabados. De qualquer maneira, siga a gente nas nossas redes sociais, porque todas essas informações chegam muito antes em outras mídias do que aqui no YouTube, porque são mídias mais rápidas. Então o Instagram, principalmente, é o que mais chega rápido, e a gente coloca muita foto lá. O Twitter, X e o Facebook. Então siga a gente lá. Clica aqui embaixo, que estão todos os links para você seguir as nossas redes sociais. E já aproveita, deixa aquele like. Se você está gostando do vídeo, está tendo conteúdo fino aqui, com antecedência do lançamento, deixa aquele like aqui para a gente. Se não for inscrito no canal, se inscreve do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações, faz uma baita diferença para a gente. Aproveita e deixa aquele comentário, aquele ponto, aquele emoji. Agora eu vou virar a câmera e mostrar para vocês em detalhes essa lindeza, inclusive com o pôster que vem junto. Pois bem, já estamos com essa lindeza aqui na tela. E nós temos capa dura, o nome do Tolkien em alto relevo. Então J.R.R. Tolkien em alto relevo. Editado por Christopher Tolkien. E aqui o Silmarillion eu já gostei, porque a gente tem o Hot Stamp metalizado em azul. Super sofisticado. Todos os outros livros são prata ou dourado. Aqui a gente tem esse azul, ilustrado por Ted Naismith. E o nível de qualidade do detalhamento da imagem. Ou seja, a imagem está muito, muito boa de qualidade, assim, trincando. É espetacular. Então a gente vê aqui também que ela continua na lombada. O Silmarillion, também em Hot Stamp. E aqui o padrão, monograma, nome do autor, logotipo da editora. Na quarta capa nós temos aqui parte da comitiva dos proscritos de Turing, levando Nienor para dentro da floresta. O logotipo da editora com código de barras. Ou seja, super limpo. Nós temos que a folha de guarda é igual a deste Silmarillion. Ou seja, é a mesma folha de guarda. E aqui vale a pena um adendo também. A escolha dessa capa se deu, porque nós temos quase que a mesma paleta de cores. Elementos como montanha, uma cidade élfica aqui, uma cidade númenoriana. E os navios Telerin, os navios cisne também se repetem e o mar. Então, é meio que uma homenagem e não dá uma ruptura muito grande. Se a gente coloca a outra dos navios de Elendil, não faria muito sentido, porque agora na queda de Gondolin a gente já tem isso. Então, seriam dois livros com capas de queda de Gondolin. Neste Silmarillion, faria sentido essa ou do Maglor atacando a Silmarillion no mar, que é a capa de 98. E, nesse caso, eu gostei muito dessa escolha daqui. Abrindo o livro, nós temos então a folha de guarda, ilustrada por Tolkien, quatro cores. Aqui a gente vê que tem um adendo de vermelho. Papel de altíssima qualidade, amarelado, bem gostoso ao toque. A ficha técnica, ilustrada por Ted Nesmith e a tradução do Reinaldo José Lopes. O frontispício nós sabemos ao final dos livros o que eles querem dizer. A capa é do Alexandre Azevedo, que todo mundo já conhece, já está acostumado. Nota de tradução. E aqui no sumário a gente vê que o primeiro item são as ilustrações. E aqui estão catalogadas as 49 ilustrações, o que é muito legal. A gente vê aqui que os navios do Steller e puxados por cisnes foi a ilustração escolhida para fazer parte do pôster que eu ainda vou mostrar para vocês. Aqui a gente vê o restante das ilustrações, sendo que a ilustração 44, Navios Brancos de Valinor, foi a escolhida para ser a capa. Temos o prefácio, prefácio da segunda edição e uma carta para Milton Waldman. Essa carta é super importante, em especial quando não havia ainda a edição nova do Cartas de J.R.R. Tolkien, que brevemente eu farei a resenha também. Mas, ainda assim, sem o livro, você tem essa inserção dentro da obra, faz com que ela seja uma obra de estudo. Todos os livros da HarperCollins com esses paratextos, que são esses extras, ajudam demais para que ele seja um livro autossuficiente de estudo em alto nível. No começo do livro, a gente tem aqui, são cinco hachuras. Então, essas hachuras abrem as partes do livro. O livro, o Silmarillion começa com Aino Lindley, a música dos Ainur. Então, aqui a gente tem uma criação de uma esfera, de um globo no meio do vazio. E aí começa o livro. Conforme a gente vai avançando, a gente já tem a primeira ilustração, que é O Mar, que eu acho espetacular. Olha o movimento das ondas. A gente vê ali tudo em tons azulados. E uma coisa que sempre demonstrou o carinho que a HarperCollins tem com o acabamento é a imagem aqui, ela fica sozinha na página. Ou seja, no seu verso não tem mancha de texto. A mancha de texto pula e continua na direita. Esse é um trabalho, um acabamento, de quem não quer ficar economizando em caderno de impressão. A segunda parte do livro começa com Valaquenta, que eu adoro. Isso daqui é o Palácio de Manuí e de Varda, no topo de Taniquetil. A imagem é um close de uma muito maior do Ted Nesmith, que, aliás, é a minha favorita do Ted. E aqui no Valaquenta a gente começa a saber mais sobre os poderes do mundo, que são os Ainur. De fato, começa o Quenta Silmarillion, a história das Silmarils, e nós temos aqui Lúthien dançando na mata. Mais uma Ashura. Conforme a gente vai avançando na leitura, outras imagens vão aparecendo. As cores estão muito bonitas, muita qualidade de impressão. Realmente é impressionante. É um trabalho de altíssima qualidade, como a gente já está acostumado com os trabalhos da HarperCollins Brasil. Quem já está com eles aí na mão, já pode estar se deliciando. Olha só esse Auli, o ferreiro, indo para matar os sete pais dos anãos. Olha que absurdo isso daqui. Espetacular, né? Mas não se preocupe. Eu não vou mostrar todos aqui na tela. Mas eu fiz um clipezinho ao final e vocês vão ver todos bonitinho, assim como eu fiz um clipezinho na versão gringa. Então vocês vão ver as 49 ilustrações em ordem cronológica dentro do livro. A gente tem todos os elementos que o pessoal aqui já está acostumado. Então capa dura, lombada costurada, fitilho marcador de página, azul marinho. Está muito bonito esse fitilho aqui. Então você pode abrir tranquilamente o livro, todos os cadernos costurados. A lombada também é azul, azul marinho bem escura. O fitilho azul marinho. Nós temos o mapa de Beleriand nessa guarda aqui, para você acompanhar o desenrolar. E o mapa de Númenor para pegar a segunda parte do livro, que é o Akalabeth, a queda de Númenor. Aqui as explicações dos frontispícios, né? Então tem mais um estudo aí do Ronald Kirmese. E todas as hachuras que abrem os temas. Eu vou mostrar as hachuras porque as hachuras não vão estar no clipe do final. Então vou mostrar aqui para vocês todas elas. Aqui mais um detalhe. Aqui dentro do Silmarillion a gente tem esse mapa em colorido. Então a gente consegue ver cada domínio e quem é o senhor daquele domínio. Então aqui era o Círdan na costa. Fingrod no reino de Nargothrond. Doriath nós temos Fingol e Melia. Carantir, Maedrus, Angrod, Agnor, Fingolfin, Fingol, Turgon. Aqui novamente Turgon. Quando ele sai daqui e vem para Gondolin. Enfim, mais um trabalho muito bonito de ter esse vermelho como destaque. As ilustrações estão lindas, com cores extremamente fortes, sem economizar na tinta. Aqui o melhor elfo de todos, Fingrod Felagund. Essa aqui é braba demais, hein? Fingolfin. Indo até Angband. Olha as serpentes no pé dele. Que brabo. Esse elfo era brabo demais. Você está maluco. Aqui está a outra Ashura da parte do Akaladeth, né? A Queda de Númenor. Que não está no clipezinho que eu vou passar para vocês ao final do vídeo. Então, está aqui a outra Ashura. E aqui, dos Anéis de Poder e da Terceira Era, nós temos a Torre de Baradur. E o Ted se inspirou bem na torre desenhada por Tolkien, né? Mais quadrada assim, né? Mais quadradona. E ali atrás, Orodruim. Um monte da perdição. O livro tem 100 páginas a mais do que esse daqui. Ele é bem mais espesso. Por quê? Como são basicamente 50 ilustrações e você tem que ficar com 50 versos em branco, então você aumenta 100 páginas. Então ele fica bem mais gordo, né? Ele é bem gordinho mesmo. Tanto que se a gente colocar aqui perto do Cartas, que é o maior dos livros, não fica grande diferença. É até maior que a natureza da Terra-média o Cartas, né? Mas a gente vê aqui que o bicho é grandão mesmo. Então em breve vocês terão a resenha aqui do Cartas de JRR Tolkien e também da biografia. Para encerrar, temos aqui o pôster. O pôster vem dobrado. Muitos fãs querem que ele venha enrolado, mas tem um problema de logística alto para fazer com que um pôster venha enrolado. Apesar de estar rebatendo muita luz, mas é porque eu estou com a Ring Light. Ele é um cochê fosco, tá? É um cochê bem espesso. Ele é pelo menos uns 180, até mais de 170. Acho que isso aqui deve ser beirando 80 gramas. E está linda mesmo essa daqui. Então, ó. Lindo demais. Que espetáculo, reflexo na água. Lembrando que aqui a gente só tinha a luz das estrelas, né? E olha só as cidades em Tol Eressia. Espetacular. Eles indo para o continente de Aman. Então, ainda vem com essa beleza de pôster dentro dessa lindeza do Silmarillion. E olha só as cidades em Tol Eressia. this gução em Floraligning. Estou comedia uma parte de ele. Um papá nos con Ship dotáveis da pôster dentro da pôster dentro da malha. Quando a gente só coloca oAdvaro no lugar em Tol Eressia. Ele permanece um ajuste. Quando a gente só美, o partir para você można que Gravity acham, E você entrar lá no secretly. Ele é食べlas para receber a sua primeira volta. O Marketing de as Cartas station e Lit 239. É um Bispo. Osróipertem blieando rouxes ou oiptores de Chão gauche transforma. Amém. 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 E aí? Bonito livro, hein? Amém. E mais bonito ainda, esse clipezinho que eu fiz para vocês com todas as imagens em ordem. Só isso já vale o like. Dá aquele help para nós. Com esta então falta somente a trilogia de O Senhor dos Anéis, ilustrada pelo Alan Lee, só que em volumes separados. Ou seja, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, uma vez que nós já temos esse volume único aqui. Ou seja, as mesmas 49 ilustrações que nós temos no volume único, porém nos volumes separadinhos. E aí nós teremos todas as obras ilustradas de J.R.R. Tolkien pelos grandes artistas. John Howe, Alan Lee e Ted Naismith. Existem outras obras com capas deles, mas não necessariamente ilustradas. Então todas realmente canônicas seriam essas daqui, que já temos no Brasil agora com o Silmarillion, e essas três separadas do Alan Lee. Algumas pessoas têm perguntado também quando vai voltar o Hobbit ilustrado, que fica exclusivo no Submarino na Americanas. Boa pergunta. Estamos vendo com a editora, porque até agora não sabemos, e realmente faz tempo que eles não estão em nenhum dos dois sites. Fala aqui nos comentários se você gostou, se você estava esperando. Eu estava ansiosíssimo, porque é meu livro favorito. Na minha edição favorita. Então finalmente agora está topzera das galáxias. Olha, mais bonito do que uma Silmarillion. Se você quiser ajudar o canal, você pode ajudar de diversas formas. Eu gravei um vídeo explicando todas elas. Exceto o Valeu Demais, que você clica aqui. Você clica no maisinho, vai estar ali o Valeu Demais, o Obrigado. Ajuda muito. Você pode fazer uma doação. Mas também tem Pix. Você pode comprar pelos nossos links da Amazon. A gente tem uma homezinha com tudo de token separado. Ou seja, tudo biográfico agora com cartas, com a nova bio, que vai sair semana que vem a resenha. Então pode esperar que eu vou resenhar para vocês a nova bio e o novo cartas. Enfim, está tudo separadinho. Você já pode comprar lá. Você não vai pagar nadinha extra. Você ajuda o canal sem custo adicional. Além disso, você pode fazer de diversas outras maneiras, como sendo membro aqui do canal, tendo acesso a conteúdo exclusivo, além dos que a gente já oferece aqui semanalmente. Faça parte da nossa membership do TT, sendo um escudo de ouro, Galvorn ou de ferro. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. Tchau, tchau.